Como é que tá, povo do forró? É um prazer estar aqui com essas carregadas maravilhosas E esses carregados disparados Gravando o nosso primeiro CD ao vivo É, não é fraco não É cavaleiros, é cavaleiros do forró Bortando pressão, vai! Ai, nunca pensei Me enganar tanto com a mulher Como foi com você Você pensou Que poderia ir e voltar Me deixando a dispor Mais uma dessas foi bem diferente Não foram as amigas, não foi o patente Você abusou da minha conivência e ficou sem perdão Desfila com o outro, não tem cerimônia Sai com meus amigos, eu viro vergonha Mas outra mulher ocupou seu lugar e o jogo virou Você volta bem goza Porque estou na moda Isso é pava nos olhos Deixe logo de prosa Se da fora é o crime Virei um xerife Aprenda minha lei Se rei pra lá Se rei para lá Pesta sua boca Não mais vou beijar Em orgulho de homem Amor de mulher Nunca vai moldar De rei pra lá De rei para lá Pesta sua boca Não mais vou beijar Em orgulho de homem Amor de mulher Nunca vai moldar É cavaleiros É cavaleiros do forró Botando pressão no povo rozeiro Desfila com o outro, não tem cerimônia Sai com meus amigos, eu viro vergonha Mas outra mulher Mas outra mulher ocupou seu lugar e o jogo virou Você volta bem goza Porque estou na moda Isso é pava nos olhos Deixe logo de prosa Se da fora é o crime Virei um xerife Aprenda minha lei Se rei pra lá Se rei pra lá Pesta sua boca Não mais vou beijar Em orgulho de homem Amor de mulher Nunca vai mandar Virei um xerife Se rei pra lá Pesta sua boca Não mais vou beijar Em orgulho de homem Amor de mulher Nunca vai moldar Ai, chama É cavaleiro É cavaleiro do forró Ao vivo Nem é fraco não Nem é fraco não Ai Espere, não vá Cavaleiros em forma CD, volume 4 Com destino ao coração Última chamada Embarque imediato Espere, não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus, eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa, não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Cavaleiros do forró Espere, meu amor Espere, meu amor Não pegue esse avião Não deixe quem te ama aqui Não leve o meu coração Eu tenho tanto pra falar Eu tenho uma explicação Você precisa acreditar Você tá fazendo confusão Não adianta me pedir Pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu vi você beijando ela Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova você me trocou Espere, meu amor Espere, não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus, eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa, não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Não adianta me pedir Pra esquecer Pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova você me trocou Espere, não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus, eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa, não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Adeus Pai? Oi, filho Ela tava no avião comigo, pai Eu expliquei tudo pra ela Espera aí que eu vou passar pra ela Te amo, amor Desculpa Alô? Alô, eu liguei só pra ouvir tua voz Alô, eu também tava pensando em nós Você Foi demais na noite que passou Me amou de um jeito tão voraz Não fiz demais Eu só te dei o meu amor Alô, eu também tava pensando em nós Você Você Foi demais na noite que passou Me amou de um jeito tão voraz Não fiz demais Só te dei o meu amor Você me completa Eu te compreendo A sua flecha acerta no meu peito O seu veneno A sua ausência aperta O meu peito por dentro O teu beijo conserta O meu coração que está sofrendo E se eu te der amor Você me dá carinho Eu te peço calor Você pede que eu não te deixe mais sozinho Você sabe de cor Meu jeito e meus desejos Eu bebo o teu suor Me lambuzando nos teus beijos Eu bebo o teu suor Me lambuzando nos teus beijos Atende, amor Atende, vai Aqui é o cavaleiro do forró Alô? Alô Eu liguei só pra ouvir O avô Alô Eu também tava pensando em nós Você Foi demais na noite que passou Me amou de um jeito tão voraz Não fiz demais Só te dei o meu amor Você me completa E eu te compreendo A sua flecha acerta no meu peito O seu veneno A sua ausência aperta O meu peito por dentro O teu peito conserta o meu coração O que está sofrendo E se eu te der amor Você me dá carinho Eu te peço calor Você pede que eu não te deixe mais sozinho Você sabe indicar Meu jeito e meus desejos Eu bebo o teu suor Me lambuzando nos teus beijos Eu bebo o teu suor Me lambuzando nos teus beijos Doutor O que é que eu tô fazendo aqui Doutor Me tira dessa UTI Eu só me lembro Que tocou o meu celular Eu só me lembro Ela disse chorando O amor é melhor acabar Cavaleiros do forró Volume 4 Doutor Me diga que ela está E veio aqui só pra cuidar de mim Não adianta Um senhor tentar me enganar Não adianta Tô doente por ela E só ela pode me ajudar Se quer me curar Falar pra ela que o remédio é me amar Pra não ter medo de entregar Seu coração por inteiro Eu não vou nunca lhe machucar Se quer me curar Arruma um jeito Manda ela se apresar Daqui a pouco o coração pode parar Outra vez Eu não sei se consigo aguentar Avisa ela Doutor 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 O que é que eu tô fazendo aqui? Doutor Me tira dessa UTI Eu só me lembro Eu só me lembro Que tocou o meu celular Eu só me lembro Ela disse chorando O amor é melhor acabar Doutor Doutor Me diga que ela está aí Que veio aqui só pra cuidar de mim Não adianta O Senhor tenta me enganar Não adianta Tô doente por ela E só ela pode me ajudar Se quer me curar Falar pra ela que o remédio é me amar Pra não ter medo de entregar seu coração por inteiro Eu não vou nunca lhe machucar Se quer me curar Arruma um jeito Manda ela se apesar Daqui a pouco o coração pode parar Outra vez Eu não sei se consigo aguentar Se quer me curar Falar pra ela que o remédio é me amar Pra não ter medo de entregar seu coração por inteiro Eu não vou nunca lhe machucar Se quer me curar Arruma um jeito Manda ela se apesar Daqui a pouco o coração pode parar Outra vez Eu não sei se consigo aguentar Avisa ela Avisa ela Já conheci muita gente Gostei de alguns garotos Mas depois de você Os outros são os outros Ninguém pode acreditar Na gente separado Eu tenho mil amigos Mas você foi O meu melhor namorado Procuro evitar comparações E se flores e desarações Eu tento Te esquecer A minha vida continua Cavaleiros do forró Volume 4 Volume 4 Procuro Procuro evitar comparações E se flores e desarações E se flores e desarações Eu tento Te esquecer A minha vida A minha vida continua Eu tento Eu tento E se flores e desarações E se flores e desarações Eu quero só você Nos momentos de ternura Quero só você Nos desejos Nos desejos Nas loucuras Quero só você Não arranque do meu peito Esse amor Não posso te perder Não posso te perder Que sentido tenho O mundo inteiro sem você Eu não quero me enganar Vivendo por viver Eu preciso tanto ter você Eu preciso tanto ter você Pra sempre Em minha vida O acordo é o seguinte Eu canto pras louras E você pras morenas Eu não abro um milímetro Difícil entender O mundo sem você Não dá nem pra tentar A gente se encontrou Se amou e se gostou Não dá pra separar No jeito de pensar Nos gestos mais banais Nós somos quase iguais No sonho mais comum Nós dois viramos um Somos uma vida só Eu acho que esse amor Já fez de nós Sol e verão A rima mais perfeita Da canção A vida é mais bonita Com você perto de mim E o coração pequeno Pra um amor tão grande assim Eu quero só você Nos momentos de ternura Quero só você Nos desejos Nos desejos Nas loucuras Quero só você Não arranque do meu peito Esse amor Que é cor do céu Não posso te perder Que sentido tem o mundo inteiro Sem você Eu não quero me enganar Vivendo por viver Eu preciso tanto ter você Eu preciso tanto ter você Pra sempre em minha vida Ui, nega Ui, mama Vou deixar as loiras com você de novo Se tiver fraco Se deite no chão Já comigo Já comigo E com os cavaleiros Do forró Eu quero só você Os momentos de ternura Quero só você Dos desejos Dos desejos Nas loucuras Quero só você Não arranque do meu peito Esse amor Que é todo seu Não posso te perder Que sentido tem o mundo inteiro Sem você Eu não quero me enganar Vivendo por viver Eu preciso tanto ter você Pra sempre em minha vida Eu não quero me enganar Que micro Tive uma briga com minha mulher Foi na hora do café Que o pau cantou Ela jurou Não lavar a minha roupa Não me beijar mais a boca E não faz mais amor comigo Tô de castigo E não faz mais o meu comer E é pra eu aprender A fazer o que ela quer Não quer me ver Até a segunda ordem Veja só se isso Pode ir pra mim Respeitar a mulher O meu pai me ensinou Não gostar de confusão Não andar na contramão Não beber e não fumar Nunca roubar E ser um respeitador Mesmo numa mulher brava Não bater nem com a flor Eu vou devolver ela Pra os seus pais Dizer porque eu não a quero mais Ela não reconhece o meu valor É sempre mais do que eu dou Eu me mato pra lhe dar boa vida Ela não reconhece É tão fingida Que se tudo que eu faço É pouco mulher Já dá trabalho a outro Se tudo que eu faço É pouco mulher Já dá trabalho a outro Tive uma briga com minha mulher Foi na hora do café E o pau cantou Ela jurou Ela jurou Não lavar a minha roupa Não me beijar mais a boca E não faz mais amor comigo Tô de castigo E não faz mais o meu comer E é pra eu aprender A fazer o que ela quer Não quer me ver Até a segunda ordem Veja só se isso Pode ir pra mim Respeitar a mulher O meu pai lhe ensinou Não gostar de confusão Não amar na contramão Não beber e não fumar Nunca roubar E ser o respeitador Mesmo numa mulher brava Não bater nem com a flor Eu vou devolver ela Pra os seus pais Dizer porque eu não a quero mais Ela não reconhece O meu valor É sempre mais do que eu dou Eu me mato pra lhe dar boa vida Ela não reconhece É tão fingida Se tudo que eu faço É pouco mulher Pra dar trabalho a outro Se tudo que eu faço É pouco mulher Pra dar trabalho a outro Se tudo que eu faço É pouco mulher Pra dar trabalho a outro Se tudo que eu faço É pouco mulher Pra dar trabalho a outro A luta é grande Mas se for pra dar trabalho carregada Pra dar trabalho a outro Você fez um brinquedo de amor Com meu sentimento E enquanto eu chorava você Sorria de mim E agora você vem falar De um arrependimento E chorando me diz Que o amor Nunca teve fim Sei Que isso podia acontecer Mas É muito tarde pra rever Eu Não consegui curar meu coração Tantas vezes chorei por você Rolando pelo chão Espero amor Espero amor Que você seja bem feliz Eu também tô tentando achar Uma saída Pra o que passou Eu sei jamais te esqueci Só não quero chorar por você Mas nessa vida Não quero mais correr O risco de te amar E de novo ter que viver Só pra chorar Você fez um brinquedo de amor Com meu sentimento E enquanto eu chorava Você sorria de mim E agora você vem falar De um arrependimento E chorando me diz Que o amor Nunca teve fim Cavaleiros do forró Pode ficar bonito Pode pressão, amigo Espero amor Que você seja bem feliz Eu também tô tentando achar Uma saída Pra o que passou Eu sei jamais te esqueci Só não quero chorar Por você Mas nessa vida Não quero mais correr O risco de te amar E de novo ter que viver Só pra chorar Você fez um brinquedo de amor Com meu sentimento E enquanto eu chorava Você sorria de mim E agora você vem falar De um arrependimento E chorando me diz Que o amor Nunca teve fim Você fez um brinquedo de amor Com meu sentimento E enquanto eu chorava Você sorria de mim E agora você vem falar De um arrependimento E chorando me diz Que o amor Nunca teve fim Seu padre Diga a minha penitência Pra pagar o meu pecado Pra fazer ela voltar Dizendo que estou perdoado Por essa vez Essa Deus que me ajuda Que eu sou mulher Nunca fui tão verdadeiro Dessa vez eu vou mudar E se ela me aceitar Vou rezar com muita fé Tô com medo de outro homem E como isso é essa? Aí eu me acabo! Obrigado! É a Cavaleiros do Forró, volume 3 Pedindo perdão a todas as carregadas Chama! Ui, nega! Desesperado vim aqui na sua igreja Pedir sua bênção e também me confessar Tenho pecado com a mulher que eu mais amo Já não engano quem eu tanto quis rodar Tenho ciência que errei e me arrependo Seu Padre ao Senhor eu não posso enganar Tenho trocado minha mulher pelos amigos E amor bandido nos bares a farrear Ponto e joelho, seu Padre, eu estou chorando Mas eu sei que no Senhor ela vai acreditar Diga pra ela, seu Padre, que estou pagando A penitência que o Senhor recomendar Diga pra ela, seu Padre, que estou pagando A penitência que o Senhor recomendar Seu Padre, diga a minha penitência Pra pagar o meu pecado Pra fazer ela voltar Dizendo que estou perdoado Peço a Deus que me ajude Eu faço o que o Senhor quiser Seu Padre, nunca fui tão verdadeiro Dessa vez eu vou mudar E se ela me aceitar Vou rezar com muita fé Tô com medo de outro homem E conquistar essa mulher Vai, carregada Não me empurre não Isso aqui você já sabe É, cavaleiros do forró Tô de joelho, seu Padre, eu estou chorando Mas eu sei que no Senhor Ela vai acreditar Diga pra ela, seu Padre, que estou pagando A penitência que o Senhor recomendar Diga pra ela, seu Padre, que estou pagando A penitência que o Senhor recomendar Seu Padre, diga a minha penitência Pra pagar o meu pecado Pra fazer ela voltar Dizendo que estou perdoado Peço a Deus que me ajude Eu faço o que o Senhor quiser Seu Padre, nunca fui tão verdadeiro Dessa vez eu vou mudar E se ela me aceitar Vou rezar com muita fé Tô com medo de outro homem Conquistar essa mulher Tô com medo de outro homem Conquistar essa mulher Porque apesar de tudo que você me faz Eu não te esqueço e cada vez te quero mais E muitas vezes eu pareço ser tão duro Pra que as pessoas pensem que eu estou seguro Vou poder ouvir, entender, porque eu estou errado O Senhor me cerca que eu estou afortunado Tá bonito! E vai embora com minha história e sua vida É pra chorar, cavaleiros do forró! Sabe por que foi tão inútil ter ficado com você? Ok, tá no fim A decisão é discutível Pois é você quem quer assim Mas fica aqui comigo essa noite Eu sinto que você não está segura Talvez eu já me veja aqui sozinho Eu conheço esse sorriso Meio sem juízo Uma vez esse sorriso Me abriu o paraíso Ouvi dizer Pra cada homem Tem outro igual você Eu sei que sim Você também sabe Você também sabe Que vai ter outro igual a mim Mas olha nos meus olhos quando eu digo Será que a gente pode ser amigo? Mas como conviveu sem ter engano Porque o amigo eu perdoou Mas você e o amo Pode até não parecer normal Mas é um instinto natural Porque apesar de tudo que você me faz Eu não te esqueço cada vez Te quero mais E muitas vezes eu pareço ser tão duro Pra que as pessoas pensem que eu estou seguro Você não diz nem mesmo que eu estou errado E não enxerga que eu estou apaixonado E agindo assim você me deixa sem saída E vai embora com minha história em sua vida Se você vai Não inventa desculpa Se arruma logo e sai E quanto a mim Não precisa se preocupar O amor é mesmo assim Quem sabe um dia eu faça uma canção Pra sufocar por dentro essa emoção E até sem pensar muito nas palavras Vou parar desse sorriso Meio sem juízo Uma vez esse sorriso Me abri o paraíso Porque apesar de tudo que você me faz Fala vocês Eu não te esqueço cada vez Que eu te faço E não sei que Deus vai ser tão duro Pra que as pessoas pensem que eu estou seguro Você não diz nem mesmo que eu estou errado Quero ouvir Eu não te esqueço cada vez E agindo assim você me deixa sem saída E vai embora com minha história em sua vida Lá... 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 Lá Tô com uma sede danada, meu cumpade É ruedeira grande É, cavaleiros do forró Ô, garçom Traga mais uma cerveja Bote na mesa, não deixe o copo secar Hoje tirei o dia pra cair na bebedeira A mulher que eu amava Acabou de me deixar Garçom Melhor tomar cuidado Todo PBR que bravo E sempre quer ter razão Pois não se brinca com um cara embriagado Com o coração rasgado Por causa de uma paixão Ela foi, foi e lhe deixou na mão Ouvi dizer que é por causa da minha Garçom, não venha me dar sua opinião É melhor trazer outra geladinha Por isso me desça mais uma cerveja Se depender de mim eu não deixo faltar Que a parra tá boa e ela só acaba Garçom só acaba Quando ela voltar Quando ela voltar Ui, nega Ui, mama É cavaleiro em sul forró Voltando o coração Ô garçom Traga mais uma cerveja Bote na mesa Bote na mesa Não deixe o copo cegar Hoje tirei o dia pra cá E na bebedeira A mulher que eu amava Acabou de me deixar Garçom Melhor tomar cuidado Todo PBR que bravo E sempre quer ter razão Pois não se brinca com um cara embriagado Com o coração rasgado Por causa de uma paixão Ela foi, foi, lhe deixou na mão Ouvi dizer que é por causa da minha Garçom, não venha me dar sua opinião É melhor trazer outra geladinha Por isso me desça mais uma cerveja Se depender de mim Eu não deixo faltar Que a farra tá boa E ela só acaba Garçom só acaba Quando ela voltar Quando ela voltar Quando ela voltar Quando ela voltar É cabaneiros do forró Orgulhoso todo Batão no coração Vai! Orgulho é igual A vaidade Mata gente de saudade Mata muito mais de amor Orgulho que é bom Massa joeiro Sai cortando o corpo inteiro Igual uma grande dor Ó Deus que me fizeste um orgulhoso Como vou dizer pra um pouco Do fora que ela me deu Falou que era somente uma amiga Que eu parasse com essa intriga Gostava de amigo meu Diga pra ela Diga pra ela me agradar Fazer direito Fazer direito Fazer direito Se ela se me convencer Meu Deus que Deus me ajudem a esquecer Que tenho orgulho em meu peito Agora vem chegando de mansinho Com aquele seu jeitinho Com aquele seu jeitinho Que desejo e quero bem Diga pra ela me agradar Diga pra ela me agradar Pedir desculpa Se ela se me convencer Que Deus me ajudem a esquecer E tem orgulho em meu peito E tem orgulho em meu peito Diga pra ela me agradar Diga pra ela me agradar Diga pra ela me agradar Pedir desculpa Pra me convencer Tem que chorar Se ela ainda está em mim Não tenho culpa Diga pra ela me agradar Fazer direito Se ela se me convencer Que Deus me ajudem a esquecer E tem orgulho em meu peito Pra você minha amiga carregada Que assim como eu Namora com o vaqueiro E se chateia Pega pressão Quando ele sai Pra as festas de gado Foi aquela vaquejada Que um dia separou Essa moça apaixonada Do seu verdadeiro amor A gente vinha brigando Ele foi logo esquentando E pra festa se mandou Oh yeah E cavaleiros do forró volume 3 Botando pressão Botando pressão Estilo vaquejada Essa sua atitude Me deixou indignada Me deixou indignada Sexta e sábado a ligar Mas com ele eu não falava No domingo No domingo eu cedi E meu vaqueiro atendi Mesmo muito chateada Mesmo estando na disputa Sua sênia pra chamar Eu lhe fiz um só pedido Uma chance pra aceitar Deixe logo isso de lado O cavalo cachacegado Vem correndo me encontrar Foi pensando duas vezes Que por mim ele optou Se lembrando dos momentos Que a gente já passou Dos carinhos que eu te dava Pois melhor que vaquejada Só nós dois fazendo amor Ele pegou a estrada Pinte léguas pra chegar Essa era a distância Que veio nos separar Pois aquele caminhão Que entrou na contramão Fez uma vida acabar Eu não tava esperando Quando sua mãe ligou Disse logo a notícia Nem sequer me preparou Chorando ela falava O homem que a gente amava Morreu nosso grande amor Daquele dia pra cá A minha vida mudou Tô com medo de amar Não quero mais sentir dor Prefiro só esperar O dia que Deus mandar Pra encontrar com meu amor Essa história foi um sonho Que um dia eu passei Chorando e suando frio Foi assim que acordei Do meu lado ele estava Jurei que pra vaquejada Nunca mais lhe impedirei Nunca mais lhe impedirei Com o padre Inácio Fala com o padre Jailson Vamos cantar agora Pra aquele tipo de mulher Que toda vaqueira ama Adora Mulher perdida Mulher perdida Ainda vou lhe ver sofrer Do mesmo jeito que sofreu Do meu coração Eu tô carente Tô passando uma agonia Bebo cana todo dia Que é remédio de paixão Ui nega Ui mama É cavaleiros do forró Volume 3 Não me furre não A pressão aqui é do rodo Vai Mulher perdida Ainda vou lhe ver sofrer Do mesmo jeito que sofreu Meu coração Eu tô carente Tô passando uma agonia Bebo cana todo dia Que é remédio de paixão Meu santo é forte De você vai me livrar Os meus amigos Também vão me ajudar Vou pra balada Arranjar alguém melhor Sabendo que eu não tô só Você vai me procurar Nessas noitadas Sempre pego companhia Só pra ficar Mas não é isso que eu queria Pra namorar Eu só penso em você Bebendo pra te esquecer Vejo a noite virar dia Estou chorando com vergonha Dos amigos A quem um dia deixei Pra ficar contigo Minha família sofre Só pensando em mim Por eu tá roendo assim Não quer mais se ver comigo Eu vou voltar Já desistir de te esquecer Mesmo que o mundo Não queira compreender Quem me julgar Só querendo aparecer Com certeza Nunca amou A mulher como você E como um prêmio E como um prêmio Você chega bem melhor Também dizendo Que não quero mais Ficaram só E quero beber Pra gente comemorar Vou primeiro pro motel Depois pra mesa de um bar Ô mulher perdida do mundo Desse tipo só tem aqui É cavaleiros do forró Ui, nega Ui, mama Eu vou voltar Já desistir de te esquecer Mesmo que o mundo Não queira compreender Quem me julgar Só querendo aparecer Com certeza Nunca amou A mulher como você E como um prêmio Você chega bem melhor Também dizendo Que não quer mais Ficar só E quer beber Pra gente comemorar Vou primeiro pro motel Depois pra mesa de um bar Meu coração precisa do seu amor Pra viver A minha boca precisa dos teus beijos Pra sentir prazer Meu corpo pede ao teu corpo Que me dê calor Só você me faz ser o que eu sou E se eu sou amado Eu sou por você Deixa eu te dar amor Deixa eu te dar prazer Você é tudo o que eu quis Eu sou muito feliz Vivendo com você O que a gente plantou A gente vai colher Você me realiza E eu te realizo Com o meu prazer Você me beija a boca E eu te deixo louca Me chama de amorzinho Eu te digo um beijinho Eu amo você Eu te vejo sem roupa Me sinto fera solta A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer Cavaleiros e forró Vol. 4 Meu coração precisa do seu amor Pra viver A minha boca precisa dos teus beijos Pra sentir prazer Meu corpo pede ao teu corpo Que me dê calor Só você me faz ser o que eu sou E se eu sou amado Eu sou por você E se eu te der amor E se eu te dar prazer É tudo o que eu quis Eu sou muito feliz Vivendo com você O que a gente plantou A gente vai colher Você me realiza E eu te realizo Com o meu prazer Você me beija a boca E eu te deixo louca Me chama de amorzinho Eu te digo vencinho Eu amo você Se eu te vejo sem roupa Me sinto fera solta A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer Faz amor comigo Faz amor comigo Até você me rir Eu enfrento qualquer perigo Eita, que cavaleiro também ama Eu quis fazer de tudo pra você E não me deixar Parei o mundo pra você me perdoar E não sair da minha vida desse jeito Eu fiz tudo o que pude pra tentar te segurar É que eu sabia que você, ao me deixar Nós não seríamos felizes do mesmo jeito Ninguém te amou do jeito que eu te amei Ninguém me fez tão bem quanto você me fez Então amor, esquece esse castigo Diz que me quer baixinho em meu ouvido Faz amor comigo Faz amor comigo Pra ter você em mim Eu enfrento qualquer perigo Faz amor comigo Faz amor comigo Olhe dentro dos meus olhos Acredite no que eu digo É, não é fraco não É cavaleiros do porró Fazendo amor pra todas as carregadas Eu fiz tudo o que pude pra tentar te segurar É que eu sabia que você, ao me deixar Nós não seríamos felizes do mesmo jeito Ninguém te amou do jeito que eu te amei Ninguém me fez tão bem quanto você me fez Então amor, esquece esse castigo Diz que me quer baixinho em meu ouvido Faz amor comigo Faz amor comigo Faz amor comigo Pra ter você em mim Eu enfrento qualquer perigo Faz amor comigo Faz amor comigo Olhe dentro dos meus olhos E acredite no que eu digo E acredite no que eu digo Faz amor comigo Faz amor comigo Faz amor comigo Pra ter você em mim Eu enfrento qualquer perigo Cavaleiros do porró É extra Rafa, você me conhece bem Mesmo hoje eu estando pelo avesso Você sabe eu já fui o seu neném E o que me ensinaste E o que me ensinaste eu não esqueço Me ensinou que o respeito não tem preço E a não me entregar pro que vier Beber, fumar, ficar sem endereço É a destruição de uma mulher Você sabe bem Você sabe bem Que eu não sou assim Estou fazendo errado Tenho pena de mim Você me deixou Sem motivo algum E te procurando Eu me dou pra qualquer um Oh, Rafa Será o meu castigo Não vou te ter comigo Nem quero te esquecer Oh, Rafa Rapinha, Rafael Seu beijo tem o meu Que quero voltar a beber Rafa Essa canção foi a última forma que achei pra dizer Te amo Te amo E nela Deposito toda a minha esperança Você sabe bem Que eu não sou assim Estou fazendo errado Tenho pena de mim Você me deixou Sem motivo algum E te procurando Eu me dou pra qualquer um Oh, Rafa Será o meu castigo Não vou te ter comigo Nem quero te esquecer Oh, Rafa Rapinha, Rafael Teu beijo tem o meu Que quero voltar a beber Oh, Rafa É cavaleiros, é cavaleiros do forró É cavaleiros, é cavaleiros do forró Me diz o que é que eu faço pra você Acreditar Esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Congela tudo sem o seu calor Cavaleiros do forró Cavaleiros do forró É cruzar os sete mares É cruzar os sete mares A procura de um lugar Uma ilha pra ninguém Pra ninguém nos encontrar Viver pra te amar Sem pressa de chegar A vontade que eu tenho É pegar carona no primeiro disco voador E pra amar E pra te desjudar Todo esse amor Botar você no colo Pra aninar Te amar como se deve amar Me diz o que é que eu faço Pra você acreditar Que esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Congela tudo sem o seu calor Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Alma ferida Tão longe da sua paixão Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Em minha vida Venha salvar meu coração Cavaleiros do forró Cavaleiros do forró Me diz o que é que eu faço Pra você acreditar Que esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Congela tudo sem o seu calor Se eu te amei Se eu te amei Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Alma ferida Se eu te amei Se eu te amei Em minha vida Venha salvar meu coração Vem a salvar meu coração Vem a salvar meu coração Alô, povo do forró! Estava com saudade desse povo carregado E principalmente das minhas estruturas imensas É Cavalheiros do Forró Vol. 2 Aumentando a pressão O negócio agora é o Karate Chamba! Homem gosta de forró De cachaça e de mulher Seu esporte é futebol Malhação, andar a pé Atletismo e vaquejada No box muita porrada Ciclismo e cavalgada Radicais de muita fé Mas o esporte da mulher é o Karate O Karate carro O Karate dinheiro O Karate fazenda Não precisa ser solteiro O Karate bola no bolso Pra lhe dar muito prazer Não precisa ser bonito Baixa só o Karate O Karate carro O Karate dinheiro O Karate fazenda Não precisa ser solteiro O Karate bola no bolso Pra lhe dar muito prazer Não precisa ser bonito Baixa só o Karate Homem gosta de forró De cachaça e de mulher Seu esporte é futebol Malhação, andar a pé Atletismo e vaquejada No box muita porrada Ciclismo e cavalgada Radicais de muita fé Mas o esporte da mulher é o Karate O Karate carro O Karate dinheiro O Karate fazenda Não precisa ser solteiro O Karate bola no bolso Pra lhe dar muito prazer Não precisa ser bonito Baixa só o Karate O Karate carro O Karate dinheiro O Karate fazenda Não precisa ser solteiro O Karate bola no bolso Pra lhe dar muito prazer Não precisa ser bonito Baixa só o Karate Chamba, recabaleiros Recabaleiros do forró Vai! Homem gosta de forró De cachaça e de mulher Seu esporte é futebol Malhação anda a pé Atletismo e zaguejada No box muita porrada Ciclismo e cavalgada Atletismo e zaguejada Mas o esporte da mulher É o caratê O caratê é carro O caratê é dinheiro O caratê é pagenda Não precisa ser solteiro O caratê é dona do bolso Pra lhe dar muito prazer Não precisa ser bonito Basta só o caratê O caratê é caro Vai! Assim o mago vai se acabar O caratê é dona do bolso O caratê é caro O caratê é dinheiro O caratê é pagenda Não precisa ser solteiro O caratê é dona do bolso Pra lhe dar muito prazer Não precisa ser bonito Basta só o caratê Vai! Carregada! Você é uma estrutura imensa O que eu gosto Agora é o caratê Após eu tô tendo Todo sucesso Toma! Vem chegando o frete Que é bom E o papai aqui gosta É cavaleiros do forró Volume 4 Olha o frete aí galera Vamos dançar! Essa menina anda toda arrumada Não perde uma balada Tem um carro que é só seu Fala de um prédio Que eu não sei quem diabo é Que esse carro importado Foi um prédio que lhe deu Mas sua manga tem uma bolsa Louis Vuitton O perfume é do bom Ela é serosa pra danar Cheia de amigas Parecem todas com ela Pra virar uma cinderela O frete é que vai pagar Cheia de amigas Parecem todas com ela Pra virar uma cinderela O frete é que vai pagar É! E esse baita mega hat Foi o frete que deu E esse olho esvejado Foi o frete que deu E esse peito binado Ô capuçu Foi o frete que me deu Ô essa menina Quem diabo é frete, homem? Isso é problema meu E esse baita mega hat Foi o frete que deu E esse olho esvejado Foi o frete que deu E esse peito binado Capuçu Foi o frete que me deu Carregada Quem é esse tal de frete, homem? Isso é problema meu É problema seu e demais Um bocadinho, minha comade Cavaleiros do forró volume 4 Se tiver fraco, se deite no chão Eu não abro milímetro Essa menina anda toda arrumada Não perde uma balada Tem um carro que é só seu Fala de um frete que eu não sei Quem diabo é Que esse carro importado Foi o frete que lhe deu A sua manga tem uma força Louis Vuitton O perfume é do bom Ela é cheirosa pra danar Cheia de amigas Parecem todas com ela Pra virar uma cinderela O frete é que vai pagar Cheia de amigas Parecem todas com ela Pra virar uma cinderela O frete é que vai pagar E esse baita mega hat Foi o frete que deu E esse olho esvelhado Foi o frete que deu Esse peito binado Já disse, Capuçu Foi o frete que me deu Quem é esse homem? De novo esse tal de frete? Isso é problema meu E esse baita mega hat Foi o frete que deu E esse olho esvelhado Foi o frete que deu E esse peito binado Capuçu Pela última vez Foi o frete que me deu Vai, gostosa Quem diabo é frete? É a pancada mais dançante do Rio Grande Alô, Capuçu Pode me dar Hoje é cachaça, mulher e gaia Aumento o som que não aguentar que saia Sou o cavaleiro, sou o rei da gandaia Volte esse corno pra fora de casa É cavaleiros do forró volume 5 Capuçu O que já era diferente Agora é estranho É desmantê-lo no meio da canela Eu digo, hoje tem corno Fechando a janela Morrendo de medo Porque eu tô na área Coçando a cabeça Pensando na gaia Eu disse, é desmantê-lo no meio da canela Hoje tem corno Fechando a janela Morrendo de medo Porque eu tô na área Coçando a cabeça Pensando na gaia Manda esse corno passear Mande ele se divertir Pode tirar gosto na mesa Traga mais uma cerveja Hoje eu vou dormir aí Já que ele não dá conta Hoje vai levar é ponta Porque eu vou dormir aí Eu disse, hoje é cachaça, mulher e gaia Aumento o soco e não aguentar que saia Sou cavaleiro, sou rei da gandaia Bota esse corno pra fora de casa Eu disse, hoje é cachaça, mulher e gaia Aumento o soco e não aguentar que saia Sou cavaleiro, sou rei da gandaia Bota esse corno pra fora de casa Eita, metaleira velha de guerra Essa é testada, é do Rio Grande, Capuçu Vamos lá, cavaleiro! É desmantelo no meio da canela Eu digo, hoje tem corno fechando a janela Morrendo de medo porque eu tô na área Coçando a cabeça, pensando na gaia Eu disse, é do mantelo Fechando a janela, morrendo de medo Porque eu tô na área Coçando a cabeça, pensando na martela Parou! Manda esse corno passear Mande ele se divertir Pode o tirar gosto na mesa Traga mais uma cerveja Hoje eu vou dormir aí Já que ele não dá conta Hoje vai levar a ponta Alô, Carpoçu! Presta atenção no serviço Porque eu vou dormir aí Eu disse hoje a cachaça, mulher e gaia Aumento sou que não aguentar que saia Sou cavaleiro, sou rei da gandaia Pode esse corno pra fora de casa Eu disse hoje a cachaça, mulher e gaia Aumento sou que não aguentar que saia Sou cavaleiro, sou rei da gandaia Pode esse corno pra fora de casa E vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar E vai subindo, subindo Ela não para de dançar E vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar E vai subindo, 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 subindo Isso aqui é volume 8, mamãe Só na pisadinha Pisa, pisa, vai Urra! E eu e minha namorada A gente tava agarradinho Até que meu amor Bebeu um copo de vinho Ela perde o controle E fica logo animadinha Tá todo mundo olhando A minha babicinha Tá chapada, tá doidona Tá descendo até o chão Eu tô pagando o mico Olha que situação Descendo, descendo Perdendo a linha devagar Subindo, subindo Ela não para de dançar Descendo, descendo Perdendo a linha devagar Subindo, subindo Ela não para de dançar Amor, assim não dá Eu gosto de você Eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo A gente vai terminar Eu gosto de você Eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo Nosso amor vai acabar Eu gosto de você Eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo E vai descendo, perdendo a linha devagar E vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar Subindo, subindo Ela não para de dançar Descendo, descendo Perdendo a linha devagar Subindo, subindo Subindo Eu e minha namorada A gente tava agarradinho Até que o meu amor Bebeu o copo de vinho Ela perde o controle E fica logo animadinha Tá todo mundo olhando A minha papisinha Chapada, doidona Descendo até pro chão Eu tô pagando o mico Olha que situação Descendo, descendo Perdendo a linha devagar Subindo, subindo Ela não para de dançar Descendo, descendo Perdendo a linha devagar Subindo, subindo Ela não para de dançar Amor assim não dá Eu gosto de você Eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo A gente vai terminar Eu gosto de você Eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo Nosso amor vai acabar Eu gosto de você Eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo A gente vai terminar Eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo nosso amor vai acabar E vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar Subindo, subindo, ela não para de dançar Descendo, descendo, perdendo a linha devagar Subindo, 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 subindo Cavaleiros, oito anos Cavaleiros Na original Já que você me provocou Agora experimenta Senta que é de menta Senta que é de menta Tchaca, tchaca, bucu, bucu Será que você aguenta? Senta que é de menta Senta que é de menta Seguro, véi! Cavaleiros Volume 7 Hoje eu vou fazer um baby bro Punk, porró e pagode Lá dentro do meu apê Só eu e você Vai querer beber Hoje a minha cama é o paredão Sem anjo, sem salvação Sem anjo, sem salvação E eu já indiquei você Vou botar pra descer Vou botar pra descer Mas em outro jogo adiado Eu não quero mais Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Será que você aguenta? Senta que é de menta Senta que é de menta Já que você me provocou Agora experimenta Senta que é de menta Senta que é de menta Será que você aguenta? Senta que é de menta Senta que é de menta Hoje eu vou fazer um big brod Pande, corró e pagode Lá dentro do meu apê Só eu e você Vai querer beber Hoje a minha cama é um paredão Sem anjo, sem salvação E eu já indiquei você Vou botar pra descer Vou botar pra descer Mas em outro jogo A de água eu não quero mais Porque só a prelimina Não me satisfaz Chuvei sua luva e gostei Só que não rolou E eu na vontade Fiquei sem fazer amor Será que você me provocou? Agora experimenta Senta que é de menta Senta que é de menta Senta que é de menta Menina Olha o cavaleiro Todo o coito O cavaleiro Tá ficando mal Segura 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 Seguro Me suspeitava até do meu perfume, agora diga onde está aquele amor Cavaleiros do Forró, volume 8, seguro vem! Tô preocupado, sem andar saindo, sem me dizer nada Saindo cedo e voltando de madrugada Quem é que não fica de orelha em pé? Tô preocupado, seu telefone toca insistentemente Quem é que não nota, quem é que não sente? Se não quer atender, você sabe quem é Não venha me dizer que é imaginação ou que existe ciúme Se você está em outra, por que não assumir? Acho melhor me dar uma explicação Me tira dessa dúvida que eu ando meio louco e ciúme Não dá pra entender, quando eu te ligo o telefone é sempre ocupado Houve o tempo que era você que se preu Culpava toda hora, você me ligava, me falava pra te dar valor Houve o tempo em que você morria de ciúme Me suspeitava até do meu pé E agora diga onde está aquele amor Não venha me dizer que é imaginação ou que existe ciúme E se você está em outra, por que não assumir? Acho melhor me dar uma explicação Me tira dessa dúvida que eu ando meio louco e ciúme Não dá pra entender, quando eu te ligo o telefone é sempre ocupado Houve o tempo que era você que se preu Culpava toda hora, você me ligava, me falava pra te dar valor Houve o tempo em que você morria de ciúme Me suspeitava até do meu pé Culpava toda hora, você me ligava, me falava pra te dar valor Houve o tempo em que você morria de ciúme Me suspeitava até do meu pé Culpava toda hora, você me ligava, me falava pra te dar valor E agora diga onde está aquele amor Não dá pra entender, quando eu te ligo o telefone é sempre ocupado Culpava toda hora, você me ligava, me falava, me falava Gatinho, ameão Cavaleiros do Porró, volume 8 Porque cavaleiro também ama Boa, boa, boa Segura o boy Volume 8 Porque será, quando eu te vejo o coração dispara Por que será que essa dor não para Mesmo estando tanto tempo longe de você Por que será que a gente finge o que a gente sente Mas você sabe, o coração não mente O que o orgulho faz questão sempre de esconder A gente tá sofrendo, disputando quem tem a razão Suas amigas se metem em nossa relação Mas quando estão com namorada, esquecem de você Você com seus parceiros e pirote era de bar em bar Bebia tudo o que podia para me ligar E o nosso amor como é que fica? Pergunto a você Pergunta que o tempo não cala e eu tô na tara em dizer Pergunta aqui na minha cara Quem é que não consegue te esquecer Cavaleiros do Porró, 8 anos É só sucesso A gente tá sofrendo, disputando quem tem a razão Suas amigas se metem em nossa relação Mas quando estão com namorada, esquecem de você Você com seus parceiros e pirote era de bar em bar Bebia tudo o que podia para me ligar E o nosso amor como é que fica? Pergunto a você Pergunta que o tempo não cala e eu tô na tara em dizer Pergunta aqui na minha cara Quem é que não consegue te esquecer Pergunta que o tempo não cala e eu tô na tara em dizer Pergunta aqui na minha cara Quem é que não consegue te esquecer Quem é que não consegue te esquecer Isso é Cavaleiros, volume 7 Segura o boy Boy, 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 boy Camargelada, ratatatatatatatata Toda vez que você chega diz que é pra ficar Eu acabo acreditando que é pra valer Mas depois que amanhece você volta atrás E me deixa imaginando como eu vou te ver Não venha cobrar de mim o que eu não prometi Se pensou que eu era sua você se enganou Eu só quero receber um pouco de carinho Você só quer me usar É mais ou menos assim Mas eu não vou aceitar E o que você quer de mim Eu só não quero ficar Com essa paixão mal resolvida Para de brigar com isso Que eu não tô aqui de compromisso Eu não tô aqui de compromisso Você é só meu picante nessa história Para de ficar bolado Que canto é bem melhor que namorado Se grudar demais em mim eu caio fora Para de brigar com isso Eu não tô aqui de compromisso Você é só meu picante nessa história Para de ficar bolado Que canto é bem melhor que namorado Se grudar demais em mim eu caio fora Que delícia! É cavaleiros do forró! Você só quer me usar É mais ou menos assim Mas eu não vou aceitar E o que você quer de mim Eu só não quero ficar Com essa paixão mal resolvida Para de brigar com isso Que eu não tô aqui de compromisso Você é só meu picante nessa história Para de ficar bolado Que canto é bem melhor que namorado Se grudar demais em mim eu caio fora Não vou mudar Só por você Oh meu amor Não quero te perder Para de brigar com isso Eu não tô aqui de compromisso Você é só meu picante nessa história Para de ficar bolado Que canto é bem melhor que namorado Se grudar demais em mim eu caio fora Se grudar demais em mim eu caio fora Se grudar demais em mim eu caio fora Cavaleiros do forró Volumes 5 É Você foi radical Me deixou na mão Nem mesmo quis dizer Qual Foi o motivo dessa Sua decisão Eu queria saber Eu queria saber Será que já tem outra ocupando o meu lugar Será que tá querendo só um tempo pra pensar Amor Amor Fala pra mim Amor Por que me deixou assim Eu sou um lobo solitário Sem razões para sonhar Minha selva Minha selva é o teu beijo Minha selva é o teu beijo O teu abraço é o meu lugar Eu amo você Eu quero você Eu só sei te ver Te amo Me indicar o teu sorriso Pra sair da solidão Se errei Eu peço mil desculpas Se errei eu peço mil desculpas No seu coração Eu amo você Eu quero você Eu só sei dizer Te amo Será que já tem outra ocupando o meu lugar Será que tá querendo só um tempo pra pensar Amor Fala pra mim Amor Por que me deixou assim Eu sou um lobo solitário Sem razões para sonhar Minha selva é o teu beijo O teu abraço é o meu lugar Eu amo você Eu quero você Eu só sei dizer Te amo Amor Me indicar o teu sorriso Pra sair da solidão Se errei eu peço mil desculpas Pro seu coração Eu amo você Eu quero você Eu só sei dizer Te amo Amor No reino dos cavaleiros A rainha ordena Que tragam-lhe um amor Que tragam-lhe um rei Minha rainha Minha rainha Meu grande amor Nunca me deixe sozinha Meu rei Meu senhor Eu sou o submisso Dos carinhos seus Eu sou seu feitiço E quem te faz feliz sou eu Cavaleiros do voló Cavaleiros do voló Volume 5 Te amo mais que tudo Minha rainha Você já me falou Que era só minha Tu és meu rei Meu homem Tão sedutor E me faz transpirar Com o seu calor Você é minha rainha E você é o meu rei Eu te dei tudo o que eu tinha Só pra você eu me entreguei Teu beijo quente me afoga No lago do teu prazer O teu carinho me dobra E não me deixe eu te esquecer Minha rainha Meu grande amor Nunca me deixe sozinha Meu rei Meu senhor Eu sou o submisso Dos carinhos seus Eu sou seu feitiço E quem te faz feliz sou eu Minha rainha Minha rainha Minha rainha Meu grande amor Nunca me deixe sozinha Meu rei Meu senhor Eu sou o submisso Dos carinhos seus Eu sou seu feitiço E quem te faz feliz sou eu Você é minha rainha E você é o meu rei Eu te dei tudo o que eu tinha Só pra você eu me entreguei Eu beijo quente me afoga No lago do teu prazer O teu carinho me dobra E não me deixe eu te esquecer Minha rainha Meu grande amor Nunca me deixe sozinha Meu rei Meu rei Meu senhor Eu sou o submisso Dos carinhos seus Eu sou seu feitiço E quem te faz feliz sou eu Minha rainha Meu grande amor Meu grande amor Nunca me deixe sozinha Meu rei Meu senhor Eu sou o submisso Dos carinhos seus Eu sou seu feitiço E quem te faz feliz sou eu Cavaleiros do forró Pensei que fosse fácil de esquecer Pensei que fosse fácil sem você Que eu pudesse te esnobar Ao ver você passar Mas nem olhou pra mim Pensei que fosse fácil aceitar E ver que já perdi o meu lugar Será que alguém te faz feliz Te faz o que eu fiz Na hora de te amar Eu saio com os amigos Pra tentar te esquecer Mas quando encho a cara Todo mundo pode ver Que tudo que eu faço É pra chamar sua atenção Mas quando eu te vejo Dói demais Eu não encontro jeito de voltar atrás Convivo com o meu erro E sei que é tarde demais Quem olha nos meus olhos diz que Dói demais Eu não encontro jeito de voltar atrás Convivo com o meu erro E sei que é tarde demais Quem olha nos meus olhos diz que Cavaleiros do forró Volume 7 Eu saio com os amigos Eu saio com os amigos Pra tentar te esquecer Mas quando encho a cara Todo mundo pode ver Que tudo que eu faço É pra chamar sua atenção Mas quando eu te vejo Dói demais Eu não encontro jeito de voltar atrás Convivo com o meu erro E sei que é tarde demais Quem olha nos meus olhos diz que Dói demais Eu não encontro jeito de voltar atrás Convivo com o meu erro E sei que é tarde demais Quem olha nos meus olhos diz Doeu 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 Cadê você? Estou aqui Amanheceu E eu não dormi Cavaleiros do forró Volume 5 Como te esquecer E esse amor criou raiz do coração E a solidão E a solidão Não quer saber de me deixar Estou sozinho nessa estrada Leio um livro Passo horas na TV Coração a mil por hora Quer te ver Enquanto o mundo dorme E a vida Estou no ar Cadê você? Estou aqui Amanheceu E eu não dormi Cadê você? Solidão Me diz Me diz Por que Seu coração Sem Me Eu não quero e nem posso te esquecer Por razões que nem sei como dizer Eu não sei se tá dando pra entender Que é a noite mais Que sinto por você Cadê você? Estou aqui Amanheceu Eu não dormi Cadê você? Cadê você? Solidão Me diz por que Seu coração Sem mim Cavaleiros do forró Eu não quero e nem posso te esquecer Por razões que nem sei como dizer Eu não sei se tá dando pra entender Que é a noite mais Que sinto por você Cadê você? Estou aqui Estou aqui Amanheceu Eu não dormi Cadê você? Solidão Me diz por que Seu coração Sem mim Como te esquecer Hoje eu vou beber Vou sair de mundo afora Só você me diz a hora De voltar pra casa E quando eu beber Vou ligar para você Dizer que não me esqueça Aconteça o que aconteça Vou tentar tirar você Da minha cabeça Sinto em cara que sozinho vou enlouquecer Quando estou sem teus carinhos Vou vivendo por viver Você pode pensar Que eu estou mudado E eu vou assumir Tô bebe apaixonado Bebo por amar Bebo por amor Porque ainda te amo Se você me criticar Por estar desse jeito Vai parar para pensar E ver que ninguém é perfeito Hoje eu vou beber Vou sair de mundo afora Só você me diz a hora De voltar pra casa E quando eu beber Vou ligar para você Dizer que não me esqueça Aconteça o que aconteça Hoje eu vou beber Vou sair de mundo afora Só você me diz a hora De voltar pra casa E quando eu beber Vou ligar para você Dizer que não me esqueça Aconteça o que aconteça Hoje eu vou beber Cavaleiros do Forró Hoje eu vou beber no volume 7 Hoje a noite eu vou sair Pra me divertir Vou beber Me embriagar Não tô nem aí Aconteça o que aconteça Vou tentar tirar você Da minha cabeça Se ficar aqui sozinha Vou enlouquecer Quando estou sem teus carinhos Vou vivendo por viver Você pode pensar Que eu estou mudada Eu vou assumir Tô bebe apaixonada Bebo por amar Bebo por amor Porque ainda te amo Se você me criticar Por estar desse jeito Vai parar para pensar E ver que ninguém é perfeito Hoje eu vou beber Vou sair de mundo afora Só você me diz a hora De voltar pra casa E quando eu beber Vou ligar para você Dizer que não me esqueça Aconteça o que aconteça Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Meu amor Eu não me importo Quero ser a sua amante A vida inteira Meu amor Eu te amo 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 Nós somos loucos Vivemos esse amor Irresponsável Repende um desejo Incontrolável Estou morrendo aos poucos Já não dá mais pra fingir Nós somos loucos No meio de uma cena de novela Sem saber o fim que nos espera Errados Mas o nosso coração Tá nem aí Meu amor Meu amor Eu não me importo Quero ser a sua amante A vida inteira Meu amor Eu te amo E por você posso fazer Qualquer besteira Meu amor Eu não me importo Quero ser a sua amante A vida inteira Meu amor Eu te amo E por você posso fazer Cavaleiros do forró Volume 6 Pode acreditar que eu sou louco por você Nem eu consigo entender Essa força estranha Que mexe comigo Será amor Será paixão Essa loucura Que eu sinto toda vez Que eu vejo você Não dá pra segurar Ah, eu te amo Nós somos loucos Vivemos esse amor Irresponsável Repende um desejo Incontrolável Estou morrendo aos poucos Já não dá mais pra fingir Nós somos loucos No meio de uma cena de novela Sem saber o fim que nos espera Errados Mas o nosso coração Tá nem aí Meu amor Eu não me importo Quero ser a sua amante A vida inteira Meu amor Eu te amo E por você posso fazer Qualquer besteira Meu amor Eu não me importo Quero ser a sua amante A vida inteira Meu amor Eu te amo E por você posso fazer Eu te amo Eu te amo Eu te amo auf Eu te amo Eu te amo Obrigado.